E esse eu dedico com todo carinho para minha mãe, para meu parceiro Alessandro Cardoso Eu sou um filho de sorte que só nasci pra sofrer E me fiz abandonado, sofrendo sem merecer Pra mim não existe festa, uma vida feito essa É muito melhor morrer Hoje eu tinha quatro anos e minha mãe alheceu Papai veio tudo de sua óssea, vão correr na vida de eu Na minha infelicidade, eu ninguém vou andar Não se perdi, é de correr Só ficou eu e papai, na maior lamentação Pra me ajudar a sofrer, não ficou meu irmão Fiquei sempre a ver na vida, perdi minha mãe querida Você nem me dará atenção Portanto quem não tem mãe, só nasce para sofrer Passa a noite sem dormir, passa o dia sem comer Sua cama é um chão, o seu doção é um pão Quando acha que ele tem Os outros meninos passam por perto de mim, madame Você tem roupinha nova, minha filha e minha filha se rasgando Aumentar ou sofrer mais Se eu tivesse meus pais Não riria assim, não Se eu tivesse mamãe Não sofria tanto assim Eu só tenho quatro anos Meu Deus, que será de mim Aumentar minha tristeza Parece que a natureza Tá separada de mim De dia eu fico contente À noite eu sinto a agonia À noitinha eu vou deitar Na terra molhada e fria E quando vou atamando Só de uma mãe me deitando Em uma caminha macia Eu acho que não vejo ela E aí começo a chamar Mas ela não me responde Só que eu começo no lugar De manhã procuro ela Depois acendo uma bela E aí começo a rezar Eu reto para mamãe Para o meu papai amado Porque seu pequenininho Desse mundo já parado Agora vou terminar Peço pra não desprezar Os filhinhos abandonados Agora vou terminar Eu não vou não desprezar Os filhinhos abandonados Eu não desprezar Eu não desprezar Eu não desprezar Apaixonado demais Amigada E eu sem sono O pensamento está tão longe Tá buscando ela E o lugar vai machucando O coração bate apertado Tá pedindo ela No porta-recado da sala Das recordações E esse amor espedaçado Feito um cristal quebrado Jogado no chão Vai saudade vai de ser Que ainda gosto dela Me sinto um pássaro sem ninho Voando sozinho Sem os beijos dela Vai saudade vai de ser E dói meu coração E tudo aqui sem ela é nada É jogo de cartas marcar No céu de solidão Padrugada E eu sem sono O pensamento está tão longe Tá buscando ela Solidão Vai machucando O coração bate apertado Tá pedindo ela O porta-recado da sala O porta-recado da sala E sinto um pássaro sem ninho Voando sozinho Sem os beijos dela Vai saudade vai de ser E dói meu coração E tudo aqui sem ela é nada É jogo de cartas marcar É jogo de cartas marcar No céu de solidão Vai saudade vai de ser Que ainda gosto dela E sinto um pássaro sem ninho Voando sozinho Sem os beijos dela Vai saudade vai de ser E dói meu coração E tudo aqui sem ela é nada É jogo de cartas marcar No céu de solidão Eu amo ela Só penso nela Eu amo ela Só quero amor com ela Tem uma mulher que eu amo Foi embora e nunca mais voltou Ela me deixou na solidão 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 Tem uma mulher que eu amo Foi embora e nunca mais voltou Ela me deixou na solidão Ai como sofre O meu pobre coração Eu amo ela Só penso nela Eu amo ela Só penso nela Só quero amor com ela Mulher bonita Mulher bonita Mulher focosa Mulher bonita Mulher gostosa Eu amo ela, só penso nela Eu amo ela, só quero amor com ela E pra cantar com a gente nosso parceiro Em Bielim, companhia, chega mais Deixa comigo a camisa de Raquel Tem uma mulher que eu amo Ela foi embora e nunca mais voltou Ela me deixou na solidão Ai como sofre o meu pobre coração Tem uma mulher que eu amo Ela foi embora e nunca mais voltou Ela me deixou na solidão Ai como sofre o meu pobre coração Eu amo ela, só penso nela Eu amo ela, só quero amor com ela Mulher bonita Mulher bonita Mulher gostosa Mulher bonita Mulher fogosa Mulher bonita Mulher bonita Mulher bonita Mulher bonita Mulher bonita Mulher bonita Alô, Tocantins, Maranhão e Piauí Estamos chegando no volume, ô cê Tô cansado de esperar De nada de você chegar Passo a noite, passo o dia E eu aqui nessa agonia Há muito tempo a te esperar Não desisto, não desisto Quem tem fé monta e amor vem Tô morrendo de saudade A solidão do peito invade A esperança é o que morre Sei que você vai voltar Como o pasto volta pro ninho Vejo que está aventurando Isso vai acabar passando Não deite em cama de si Quem te quer estar aqui De braço aberto pra você Basta só você pensar Isso tudo vai passar E você pode me perder Não desisto, não desisto Quem tem fé monta e amor vem Tô morrendo de saudade Tô morrendo de saudade A solidão do peito invade A esperança é a esperança E a esperança é a última que morre Sei que você vai voltar Como o pasto volta pro ninho Vejo que você vai voltar Vejo que está aventurando Vejo que está aventurando Isso vai acabar passando Não deite em cama de si Quem te quer estar aqui Quem te quer estar aqui De braço aberto pra você Basta só você pensar Isso tudo vai passar E você pode me perder Basta só você pensar Isso tudo vai passar E você pode me perder Ei Deus, tira lá do meu pensamento Beba a noite em tempo Mas ela não quer sair Garçom, toma um caixão, cerveja Hoje vou virar a mesa Hoje não saio daqui E essa vai pra meu parceiro JR, produtor de evento Em Bom Jesus Tocantins Coração apaixonado Que sofre bastante Eu daria minha vida Por um beijo seu Lindo quando eu carre passo Por um lugar marcante Lembrando os lindos momentos Que a gente viveu Quando você está tão longe Machuca por dentro Lembrou do seu rosto lindo E do seu adeus Com uma cerveja na mão E você na memória Vou voltar pra casa agora Já amanecer Meu Deus Se lança o meu pensamento Beba a noite inteira e vento Mas ela não quer sair Garçom, toma um caixão, cerveja Hoje vou virar a mesa Hoje não saio daqui Hoje vou virar a mesa Hoje não saio daqui Coração apaixonado Que sofre bastante Eu daria minha vida Por um beijo seu Ligo o som do carro Passo no lugar marcante Lembrando os lindos momentos Que a gente viveu E quando você está tão longe Machuca por dentro Lembrou do seu rosto lindo E do seu adeus Com uma cerveja na mão E você na memória Vou voltar pra casa agora De amanhecer Meu Deus Tira ela do meu pensamento Beba a noite inteira e vento Mas ela não quer sair Garçom, pensa cachaça e cerveja Hoje eu vou virar a mesa Hoje eu não saio daqui Hoje eu vou virar a mesa Hoje eu não saio daqui Valeu, Camisa de Vaqueira É um prazer Nesta parte com vocês E esse lindo trabalho Sucesso! Lúcia Galo, Lúcia no Maris E sem moral Quando eu te vi Me apaixonei Da primeira vista Eu me entregui Eu sempre quis ter Alguém como você Do meu lado Pra gente viver Tava tudo dando certo Entre eu e ela De repente De repente se foi Minha donzela Micaela Micaela Me deixou aqui Apaixonado por ela Cadê ela? Cadê ela? Hoje eu sou frutório Apaixonado por ela Estou à procura Da mulher mais bela Minha princesa Minha cinderela Micaela Micaela Me deixou mais linda A mulher mais bela Estou à procura Da mulher mais bela Minha princesa Minha cinderela Micaela 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 Misa mais linda A mulher mais bela E agora pra cantar com a gente Chega aí os parceiros Os meninos pra cantar Isso aí E até se apaixonar E quando eu te vi Me apaixonei E a primeira vista Que eu me entreguei Eu sempre quis ter Alguém como você E ao meu lado Pra gente viver Já tá tudo dando pé Entre eu e ela De repente se foi Minha donvela Micaela Micaela Me deixou aqui Apaixonado por ela Cadê ela? Cadê ela? Hoje eu sou Apaixonado por ela Estou à procura Da mulher mais bela Minha princesa Minha cinderela Minha cinderela Amor é mais velha Pavel, pavel Eu tô com saudade dela Saudade dela Ela não voltou Tô, tô apaixonado Por você Não me deixe agora Eu te amo E essa vai Pra meu parceiro Nilvan Projetor de evento Em Recurso Alângua Segura aí Você foi o tempo que sonhei pra mim Era pra ser Amor pra vida inteira Mas tudo foi só ilusão Como sofre Ela roubou Ela roubou A minha paixão Será que um dia você vai voltar? Eu te amo Volte e vem me amar Eu tô com saudade dela Saudade dela Ela não voltou Tô, tô apaixonado Por você Não me deixe agora Eu te amo Eu te amo Mas tudo foi só ilusão Mas tudo foi só ilusão Já fui feliz Já fui feliz e hoje estou sofrendo Ela roubou A minha paixão A minha paixão Será que um dia você vai voltar? Será que um dia você vai voltar? Eu te espero Volte e vem me amar Eu tô com saudade dela Saudade dela Ela não voltou Tô, tô apaixonado Por você Não me deixe agora Eu tô com saudade dela Saudade dela Ela não voltou Tô, tô apaixonado Por você Não me deixe agora Eu te amo Eu te amo Eu te amo Hoje eu não volto pra casa Não, eu não posso voltar Se ela ver minha roupa com mancha vermelha Vai me abandonar Hoje eu não volto pra casa Não, eu não posso voltar Se ela ver minha roupa com mancha vermelha Vai me abandonar Fecha não, mulher! Batom no rosto, batom na camisa Sempre fez Quem ama tanto Deixa de amar Mulher se aumenta Não vai entender Que essa marca De batom Foi sem querer Hoje eu não volto pra casa Não, eu não posso voltar Se ela ver minha roupa com mancha vermelha Vai me abandonar Hoje eu não volto pra casa Não, eu não posso voltar Se ela ver minha roupa com mancha vermelha Vai me abandonar Batom no rosto, batom na camisa Sempre fez Sempre fez Sempre fez Quem ama tanto E deixa de amar Se ela ver minha roupa com mancha vermelha Mulher se aumenta Não, eu não posso voltar Se ela ver minha roupa com mancha vermelha Se ela ver minha roupa com mancha vermelha Vai me abandonar Hoje eu não volto pra casa Hoje eu não volto pra casa Não, eu não posso voltar Se ela ver minha roupa com mancha vermelha Vai me abandonar Eu dow demas prothamente VáWER minha roupa com mancha vermelha Vai me abandonar E ae E ae Vá milla Eu Eu Bebes Hoje eu criei com você, deu vontade de chorar Quando eu acordei, já tinha alguém no meu lugar A saudade só machuca, só quem sente pra saber No frio da madrugada, é gelo que faz doer Coração apaixonado, tá sofrendo por você Tô sofrendo aqui calado, mas tô louco pra amar você Se a saudade não passar, eu vou morrer de solidão Saudade é igual veneno, machuca e fere o coração Te peço por favor agora, me tira desse sofrimento Dona do meu coração você, a dona dos meus sentimentos Hoje eu sonhei com você Deu vontade de chorar Quando eu acordei, já tinha alguém no meu lugar A saudade só machuca, só quem sente pra saber No frio da madrugada, é gelo que faz doer Coração apaixonado, tá sofrendo por você Tô sofrendo aqui calado, mas tô louco pra amar você Se a saudade não passar, eu vou morrer de solidão Saudade é igual veneno, machuca e fere o coração Te peço por favor agora, me tira desse sofrimento A dona do meu coração você, a dona dos meus sentimentos A dona do meu coração você, a dona dos meus sentimentos Eu vou te dar um pouco pra amar você E aí Eu vou te dar um pouco pra amar você